Bom dia, boa tarde, boa noite, turma de vocês, eu sou o Ryder e hoje, galera, eu vou te ensinar, rapazada, como que vocês viram aí no título, na thumb, hoje eu vou trazer um vídeo como é facejeira infinita na linha de treinamento, ó, suave rapazada, mas não fui eu, tipo, que, tipo, não fui eu que cravei bugando o gelo, mas sim foi meu irmão, suave rapazada, então, todo crédito aí vai pra ele, suave, ele que vai, ele que me ensinou e vai ensinar aí pra vocês, suave, mas eu vou narrar por cima, suave rapazada, é, bugando, suave, porque ele ficou com vergonha de narrar por cima e tal, aí ele falou, não, entendeu, é, melhor você narrar e tal, o canal é seu e tal, eu falei, então é um suave, então é ele que vai bugar isso, suave rapazada, eu só vou narrar por cima, beleza, então é isso, deixa o like, se inscreva no canal, e é nois, ó, eu tô precisando de uma guilda rapazada, quem quiser me chama aí, eu vou aceitar, suave rapazada, então é isso, bora ensinar você como bugar gelo, é nois e bora pro vídeo então rapazadão, meu irmão já tá na ilha de treinamento, você vai entrar aqui no negócio rapazada, e jogar gelo, quando você entrar aqui vai fazer o que? vai desligar a sua internet, vai correr pra porta, vai aparecer aquele negócio de erro, sabe, você vai lá ficar apertando, suave rapazada, aperta, depois aperta o negócio pra sair, o negócio não vai sair, vai aparecer aquele negócio de erro que aperta, corre pra pegar o gelo, você pega o gelo, liga a sua internet, e corre pra porta, mas corre com o gelo na mão, suave rapazada, não tira o gelo na mão, aí a internet vai voltar, aí você vai sair com o gelo na mão, suave rapazada, ó, pega, pega a visão do meu irmão aí, rapazada, ó, ele tá saindo, ó, vai aparecer, e aperta, tentar de novo, você vai aparecer lá fora, suave, aí você pode treinar seu gelo, de boa, boa e tal, suave, beleza, rapazada, o meu irmão falou, rapazada, que, cara, o gelo do meu irmão é errado, tem que ser um x1 aí, rapazada, meu canal, eu versus meu irmão aí, comenta aí nos comentários, se você quiser meu irmão ensinar como jogar o gelo divertido, tem que comentar aí, suave rapazada, e que o meu irmão falou, rapazada, é, quando tiver acabando esse segundo aqui em cima, o tempo restante, quando tiver acabando, você fica com o gelo na mão, suave rapazada, meu irmão falou assim, que você fica com o gelo na mão, suave rapazada, não, se você ficar com o gelo na mão, você vai, não, se você ficar com a arma na mão, você vai perder, suave, então, sempre fica com o gelo na mão, aí que vai ficar treinando a hora e tal, 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 ó, sempre fica com o gelo na mão, ó, o negócio volta, entendeu, rapazada, o negócio tá bugado, então, esse que é o bom aqui do gelo infinito, beleza, primeiro, então, quando tiver acabando o segundo, não fica com a arma não, na mão, senão você vai perder, beleza, então é isso, rapazada, valeu, 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 meu irmão aí, por mostrar aí pra mim e pra vocês aí, suave, então é isso, se vocês quiserem um x1 eu versus meu irmão aí, comenta, beleza, então é isso, e falou, tropinha, é nóis, esse vídeo não foi muito longo, mas foi bem interessante, compartilha meu vídeo pros seus amigos, e é nóis, beleza, ó, rapazada, ó, falta oito segundos, ó, meu irmão vai mostrar com a arma na mão, ó, ó, ele tá com a arma na mão, ó, vai perder, ó, ó, pega a visão, ó, tenta de novo, e perdeu a arma, então é isso, falei, ó, rapazada, e fui!